Vocês estão achando que o Ronaldo Fenômeno é Jesus Cristo? Imprensa brasileira. Vocês estão achando que o Ronaldo é o Mandela? Vocês estão achando que o Ronaldo é o Gandhi? Ah, vocês estão achando que ele é Madre Teresa de Calcutá? Ah, talvez vocês estejam achando que o Ronaldo vai ajeitar o futebol brasileiro. Ah, vocês estão achando que, pô, 400... Dinheiro de pinga! Dinheiro de pinga! Para uma marca tão fenomenal como é a do Cruzeiro. É um dinheiro que são três pedrinhos. É um dinheiro que são dois Rodrigos que saíram do Santos. É um dinheiro de pinga. 400 milhões para um clube que tem uma camisa como a Celeste, azul, do Dirceu Lopes, do Tostão e de tudo que aconteceu no Cruzeiro. Mostra o quanto esse país aqui é um país da mentira. Nada contra o Ronaldo Fenômeno, que ele está sozinho ou está com uma empresa, duas empresas, três empresas. Ah, que o Cruzeiro virou uma empresa. E quem roubou o Cruzeiro? E quem meteu a mão no dinheiro? Um bilhão de dívida. Paga 40% da dívida. 400 milhões. E quem disse que o Cruzeiro, a partir desse momento, vai voltar a ser o Cruzeiro? Quando um clube do tamanho do Cruzeiro, do tamanho que é o Cruzeiro, de Joãozinho, de Nelinho, de Dirceu Lopes, de Alex, de Ronaldo Fenômeno, quando um cara vem e compra um clube como o Cruzeiro, mostra o quanto esse país vai precisar melhorar. O quanto que a gente tem que ter... Qual é a ideia do futebol? Ah, então o Ronaldo agora deu 400 milhões. Dinheiro de pinga. Para um clube como o Cruzeiro. Ah, Neto, mas você não sabe do contrato. Não sei, não quero saber. E é outra coisa, o problema é do torcedor cruzeirense. Vocês acham mesmo que um clube como o Cruzeiro, 400 milhões? A Nelquímica Arena, por 20 anos, que o Andrés vendeu para a Nelquímica Arena, quanto foi? 300 milhões. Sendo o quê? Sendo que o Andrés tirou sarro do Allianz Parque, quando foi vendido por 400, por 300 milhões. Não é possível que agora, quando saiu essa reportagem, que se eu não estiver errado, a primeira pessoa a dar foi a Marília Ruiz. Se eu não estiver errado. Foi a Marília Ruiz que foi a primeira pessoa a falar sobre isso. Aí todo mundo, o futebol, nossa, que legal, o Ronaldo. Nossa, como o Ronaldo é maravilhoso. Maravilhoso, ele está como um empresário. Como um baita do empresário. Como um fenômeno que sempre foi, diga-se de passagem. Mas achar que 400 milhões... Vou dar só um exemplo. Eu vou dar um exemplo e depois a gente vai botar o negócio aí. A Leila, que é da Crefiz e da Fã, em quatro anos dá 400 milhões. Em quatro anos, o que ganhou a Palmeiras? Copa do Brasil, brasileiro, duas libertadores. 400 milhões é dinheiro de pinga para o futebol, só para ver negócio de televisão. Aí vem o presidente que entrou. Aí vem todo mundo que votou para ser como empresa. Mas antes disso, por que não botou as pessoas na cadeia? Por que não responsabilizou as pessoas que meteram a mão no cruzeiro? A primeira matéria que foi feita foi no Fantástico da Globo. Vocês se lembram disso? A CPF estava dentro do CT. Que a Polícia Federal estava dentro do CT, da Toca do Rafosa. E que foi uma jornalista, que hoje é a Gabriela Morena, que é uma baita de uma jornalista, que hoje apresenta o Sport TV também. Mas aí parece que depois que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, tudo virou legal. Parece que o Cruzeiro vai ser o novo Real Madrid. Parece que... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui é uma opinião minha. Não sei a do Veloso, não sei a do Souza, não sei a do Maravilha. E também não sei a sua. Pô, estourar champanhe? 400 milhão, velho. 400 milhão para mim? Pô, se eu ganhasse 10 milhão, já largava tudo, velho. Largava a banda, largava a rádio, largava a minha rádio. E, ó, pinote, velho. Pinote. Área. Pinote, irmão. Só que aí é minha vida pessoal. Agora, um clube do tamanho... Não tem... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem preço para o Cruzeiro. Marília, você que tem lugar de fala, não só porque o Ronaldo transformou a vida do Corinthians, mas como você também que deu a informação em primeira mão que o Ronaldo compraria ou comprou o Cruzeiro. Diga aí, como é que você viu esse movimento? E não sei se você vai conseguir responder isso. Por que, enfim, o Ronaldo entrou nessa? Porque não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil. A gente, no ano passado, falou muitas vezes do movimento de alguns dirigentes no Congresso Nacional para fazer lobby de medida provisória de direitos de transmissão, lobby para voltar ao campeonato, lobby para várias coisas. E existia um lobby da lei da Sociedade Anônimo do Futebol, que é a SAF, que corria paralelamente, que era um assunto, de fato, muito mais importante, urgente para saneamento das dívidas de alguns clubes, do que exatamente no ano passado, durante o estadual, mudar a regra de transmissão. Neste movimento, o presidente do Cruzeiro era um dos mais participantes. O presidente do... na época não era presidente, o presidente do Corinthians, o presidente do Grêmio, o presidente do Botafogo, são times que participaram deste lobby. Essa conversa com o Ronaldo, Ronaldo Cruzeiro, começou em abril deste ano. É uma conversa que não começou agora, desde que ficou claro que a lei seria aprovada. A paralelamente a isso, obviamente, em off, o Cruzeiro se preparou para fazer a votação no final do ano, teve que aprovar isso no seu conselho deliberativo, para que o Cruzeiro pudesse. Aprovou na sexta, no domingo, o Ronaldo anunciou a compra, era uma coisa que já estava sacramentada. Estava acontecendo um evento do Ronaldo, semana passada, aqui em São Paulo, ele fez uma coisa da fundação dele, um torneio de tênis, tanto que o presidente do Cruzeiro veio a São Paulo, não foi o Ronaldo que foi a Belo Horizonte, anunciar esse acordo. É claro que não são tudo flores, mas para quem estava nos últimos tempos aqui no Brasil debatendo grupo árabe que compraria time especulador russo, chinês, o fato de um ex-jogador do clube voltar ao clube com dinheiro, eu acho alviçareiro. Eu acho que pode ser que não dê certo, mas de fato você sabe quem é o dono. Não é um grupo chinês que tem um cabeça, um testa de ferro. O Ronaldo não é testa de ferro, é uma empresa, até coloquei lá quando eu dei a notícia, eu não sei a NPJ, mas é no CNPJ dele, é uma empresa que tem ele como o maior acionista, está fora do Brasil. São 400 milhões nos primeiros três anos, sendo que o primeiro dinheiro é para banir o transfer ban, quer dizer, para que o Cruzeiro possa ter um fluxo de caixa de médio prazo mais razoável, para que o futebol possa investir, porque de fato é um clube de futebol, para depois virar uma empresa que tem lucro. Esse é o objetivo. Tem várias coisas, pode concordar, não pode concordar, mas existe ali um plano de negócio que já está feito, não vai ser feito agora. Ele vai comprar, isso é uma notícia nova, os direitos de transmissão. Ele vai transmitir na TV Cruzeiro o Campeonato Mineiro, ele vai transmitir na TV Ronaldo Cruzeiro a Série B, ele vai transmitir na TV Ronaldo Cruzeiro os Jogos do Cruzeiro na Copa do Brasil, com equipe, etc. É um movimento grande para que, pelo menos a marca e o nome dele, como fez com o Corinthians em 2008, numa situação parecida na Série B, logo depois de voltar da Série B, receba louros que o Ronaldo, só uma figura como o Ronaldo, é capaz de trazer. Tem a possibilidade do André Sanches, CEO do futebol, na verdade seria quase um vice-presidente de futebol, a palavra CEO nem funcionaria, porque o CEO vai ser outra pessoa, então ele vai ser o vice-presidente de futebol, pela interlocução que ele tem com o futebol, e com uma grande possibilidade, e eles trabalham com isso, do Lula ser eleito. O André Sanches é uma pessoa que tem uma relação muito boa com o PT, ele é do PT, então existe sim essa possibilidade, e é um movimento político muito maior do que um movimento de amizade, de passear pelas necessidades que o Cruzeiro vai ter para se erguer, eu não estou dizendo de coisas ilegais, talvez amorais, mas não ilegais. Existe, o Alexandre Matos vai voltar para o futebol do Cruzeiro, isso é praticamente certo. Existe a possibilidade de, o patrocínio já começaram a querer, obviamente, porque vai atrelando a figura do Ronaldo mais do que qualquer coisa, esses caras vão querer aparecer. E existe uma coisa nessa negociação que chama menos atenção do que de fato o primeiro clube brasileiro vendido, porque nesse caso é o Cruzeiro, comprado por uma pessoa, quase uma pessoa física, que é a participação da XP. A XP é uma empresa enorme, todo mundo acho que já ouviu falar, que intermediou, entre aspas, achar este investidor. Tem uma boa relação, o dono da XP e o CEO da XP participaram desse evento do Ronaldo, estavam lá também. Eles estão fazendo esse movimento, e a gente já tinha falado aqui no Bola Rolando, eles são parceiros da Liga de Clubes. Então, a ideia da XP, e essa é uma notícia nova, é comprar 10% de todos os times que virarem safo da Liga. Porque aí ela pode fazer a IPO na Bolsa, e aí isso vai fazer muito dinheiro para todos os clubes. Essa é uma ideia grande da XP. Não só ela, ela acha o investidor, ela resolve boa parte do problema do clube, ela compra uma participação, ela ajuda no bolo, e depois ela pode fazer dinheiro com isso. Essa é a grande ideia. Porque as pessoas da Liga, que são pessoas que moram fora do Brasil, estão absolutamente conhecedoras das conversas. Há conversas já abertas com o Grêmio, há conversas já abertas com o Botafogo, há conversas... Conversas não é negociação. É tipo, se vocês fizerem, a gente vai atrás de um investidor para vocês. Se vocês tiverem um projeto de fazer a SAF no conselho deliberativo de vocês, são todas as associações civis, como é o São Paulo, como é o Corinthians, como é o Palmeiras. Até perguntei para a Leila, a Leila falou que enquanto ela for presidente do Palmeiras não vai acontecer, mas teve uma conversa com o Palmeiras também. Todos os times que a XP se interessa, se vocês virarem SAF, a gente tem interesse em 10% e a gente vai atrás de um comprador. No caso do Cruzeiro foi mais fácil, porque tem essa relação com o Ronaldo e essa experiência que ele tem na Espanha.